Não diga o mesmo que eu. Agora diga um personagem de divertida mente. Escolha um filme da Disney. Escolha um celular. Oi turma do Universo Quiz, nesse desafio você não pode dizer o mesmo que eu. Escolha as opções diferentes da minha para marcar ponto. Se for igual a minha, não marca. E diga aí nos comentários suas escolhas e sua pontuação. Você está no Universo Quiz, e se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos pro vídeo. Não diga o mesmo que eu. Escolha uma rede social. Se você respondeu TikTok, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um super poder. Se você disse super velocidade, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um animal. Se você disse panda, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Não diga o mesmo que eu. Escolha um esporte. Se você respondeu futebol, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um idioma. Se você respondeu inglês, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha uma matéria escolar. Se você disse matemática, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um fast food. Se você respondeu mcdonalds, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Não diga o mesmo que eu. Escolha um anime. Se você respondeu mcdonalds, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Não diga o mesmo que eu. Escolha um filme da Disney. Se você disse divertidamente, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Não diga o mesmo que eu. Escolha uma comida de Natal. Se você disse peru de Natal, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um vilão dos filmes. Se você disse Bowser, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um jogo de celular. Se você respondeu Free Fire, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um planeta. Se você disse planeta Terra, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um celular. Não diga o mesmo que eu. Se você respondeu iPhone, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um herói da DC. Se você respondeu Batman, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Não diga o mesmo que eu. Escolha um personagem de Divertida Mente. Se você disse ansiedade, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um videogame. Se você disse Playstation 5, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um jogo de terror. Se você disse Rambo Friends, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um time de futebol. Se você disse Flamengo, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um jogo de computador. Se você disse Minecraft, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um time. Se você respondeu Dentaduras, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha uma forma geométrica. Não diga o mesmo que eu. Escolha uma forma geométrica. Se você disse Triângulo, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um herói dos Vingadores. Se você disse Capitão América, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um personagem de Naruto. Se você disse Naruto, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha uma sobremesa. Se você respondeu Pudim, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha uma cor de cabelo. Se você respondeu Ruivo, não marca ponto. Não diga o mesmo que eu. Escolha um mês. Se você respondeu Dezembro, não marca ponto. Agora diga nos comentários sua pontuação e suas escolhas. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e compartilhe com um amigo. E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão.